Vamos lá, então. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Mariana! Quer pique, Mariana? É pique, não vou cantar não, quem quer? Ajuda, ajuda aqui, o Enzo. Aí, você também? Daiana, você tá vendo? Não, é fácil, sim. Mata, vem. Vem Maria Gabriela. Não, porque a Mariana vai assim, no livro do outro da Maria Gabriela, tem que guardar que se compara, né, Dirce? Deixa só por a beiradinha, mas então. A Mariana vai lá e vai lá e vai lá. Sem prazer! E keep. Não, 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 não. Chega Mariana O que melhor é eu cortar Quem tá achando, viu? Olha lá Ajuda Mariana Ajuda não Eu escutei o não dela Aí